Mudei terra, mudei vida, mudei paixão em paixão Vi a alma de mim partida, nunca do meu coração Vi minha dor despedida E eu malaventurado morro-me andando Assim entre cuidado e cuidado Eu morrer e acabar E o meu mal for acabado Não vira tal perdição De mim e de tanta coisa Perdido tudo em vão Porque a paixão não repousa Em outra maior paixão Oh quem bem-aventurado Fora já se me matara Minha dor, ai meu cuidado Minha dor, ai meu cuidado Minha dor, ai meu cuidado Minha dor, ai meu cuidado